Ele é nilo com o chavali, quieta fi, quieta, chega, aí ó, foi o porcão do trabalho, aí tá mordido, o que que você falou pra mim? André, vai onde seu coração tá pedindo, falei lá mesmo que vai, vamos ver se ficou bom, é, o Alessio tá de jeito que eu gosto, só tá indo lá.